Música Fala galera do Nicky Club, estou aqui na minha visita do Ruka Lounge aqui nos Estados Unidos Hoje eu estou em Las Vegas, em Nevada Vou apresentar para vocês hoje o Ayla Grimm & Ruka Que é mais um Ruka Bar do que o Ruka Lounge Assim como no interior, eles apresentam também um cardápio Com diversas comidas árabes para vocês experimentarem E também o cardápio dos narguilhas São diversos sabores para narguilhas Com duas marcas principais, Starbuzz E uma marca que eles falam Homemade Que é de fabricação própria deles mesmos aqui Segundo o atendente, cerca de 70% das vendas é o Homemade Que seria o de fabricação própria Eu estou aqui fumando um ou duas maçãs Bem old school Um narguilha chinês Que parece um Sahara Smoke, mas não é É uma qualidade bem superior àqueles arguilhas chineses que a gente está acostumado É uma mangueira semelhante a fens, descartável Eles fornecem pideiras, então bastante higiene E o Roche é um tradicional com carbões de febre de cor Vou pular aqui para vocês verem A fumaça, assim como no anterior, não é branda como a gente está fumado Mas o sabor é excelente É bastante semelhante ao narguilha dos moçãs Em relação ao estabelecimento O pessoal que atende são muito simpáticos Se eu fosse comparar com o que eu visitei anteriormente em Los Angeles O atendimento aqui é melhor O pessoal atende bem melhor A única desvantagem é que não tem aquele rapaz que vem com os cargões Mas isso é uma coisa que você pode fazer, que até eu prefiro Então enfim O preço O preço aqui é 15 dólares Um narguilha com um Roche já preparado 15 dólares na primeira sessão E depois das demais sessões são 12 dólares É um preço um pouco salgado para a gente no Brasil Mas é o preço dos hookah lounges aqui nos Estados Unidos Enfim, uma nota que o estabelecimento é 10 Um ambiente extremamente confortável Para você trazer os amigos Tem bastante espaço Eu vou deixar algumas fotos para vocês do lugar Como é que funciona o lugar A música ambiente não era tão alta Assim que o outro era um pouco exagerado Um pouco alto Aqui já dá para conversar melhor Bom, é isso aí galera Então até a próxima aí As minhas visitas e um abraço a todos O pessoal que acompanha aqui em quando Um abraço a todos Olá